E aí gatinhas e gatões, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje, gente, nós vamos falar sobre tendências de maquiagem tendências que vimos no Oscar voltando um pouquinho às origens desse canal, né gente? Eu falava bastante sobre tênis por aqui acabei perdendo o costume de fazer vídeo desse tipo mas se vocês gostaram desse tipo de vídeo me falem aqui que eu posso vir e trazer mais vídeos de tendência mas o porquê que eu decidi, né? Esse vídeo vai ser mais bate-papo a gente vai mostrar aqui algumas maquiagens que apareceram no Oscar mas porquê que eu decidi fazer a ideia desse vídeo? Porque no começo desse ano, gente tudo que se falava nessa internet se você estava presente no Instagram, no TikTok tudo que se falava era o fim da era Clean Girl Então a era Clean Girl, né? foi aquela era ano passado ano passado não retrasado, depois da pandemia, né? A pandemia deu uma boa impulsionada nessa questão do skincare, de cuidar da pele então as maquiadinhas começaram a ficar mais leves a gente saiu daquela fase de make Kardashian aquela make pesadona pra vir pra uma era onde a pele é mais protagonista onde a gente... as makes estão mais leves estão mais colocando o clean pra jogo inclusive tivemos aí It Girls, né? É muito milênio falar It Girls, né? Mas enfim tipo Hailey Bieber que ela era tipo a rainha da Clean Girl e tudo mais, tudo mais e ai e pele, e glass skin e dona de skin e não sei o que enfim, gente Clean Girl foi uma hiper... era uma hiper questão lá no TikTok também das meninas fazendo o ritual de skincare e daí aquela makezinha bem nada e esse ano foi marcado pelo fim da era Clean Girl, né? esse começo de ano que daí todo mundo falou que a era Clean Girl tinha acabado que as makes mais pesadas estavam voltando não tanto essa questão de pele, tá? era mais alguma coisa de olhos então, aquele filme ficou bem famoso o filme Salt Burn que eu ainda nem assisti mas enfim ficou muito famosa a estética do filme assim como a Euforia também foi um tempo atrás, né? a coisa das pedrinhas que ficou até hoje mas a estética desse filme veio com uma estética mais grunge então resgatou aquele grunge dos anos 90 que era o olhinho esfumadinho preto aquele olhinho de balada que você dormiu de maquiagem acordou com o olho preto então muita gente ensinando fazer aquela make que você coloca o lápis esfumado sai esfregando o olho e é isso a sua make tá pronta as Moby Wifes também que vem também com essa coisa mais olhos mais intensos aquele marrom esfumado com preto é uma coisa mais café o lábio bem marcado e tudo mais e daí isso foi a grande questão desse ano gente, todo mundo fazendo conteúdo sobre o fim da era Clean Girl que agora o que tinha dominado era baladinha olhinho preto esfumado pois bem gente nesses últimos nesses últimos eventos que a gente conseguiu acompanhar então a gente teve já semana de alta costura em Paris semana de moda de Paris agora o Oscar a gente também teve algumas premiações premiação de música premiação o Grammys tudo que a gente vem acompanhando gente pelo menos tudo que eu venho acompanhando isso não essa coisa ficou muito no TikTok o fim da era Clean Girl sabe porque isso não se refletiu essa tendência essa tendência da make um pouco mais acabadinha da make mais enfim mais sujinha isso não se refletiu nesses eventos nem entre as famosas que normalmente tapete vermelho realmente é uma coisa um pouco mais um pouco mais arrumada então talvez realmente não fosse refletir tanto mas nem também nas semanas de moda que inclusive estão durante semana de moda de inverno que normalmente inverno tem uma coisa mais pesada já tanto que a gente também estava falando bastante sobre o fim da era Clean Girl ser muito do hemisfério norte porque eles estão no inverno nesse momento lá e inverno é essa época da gente realmente colocar makes mais pesadas trazer um pouquinho mais do grungezinho para jogo e daí eu estava olhando as makes do Oscar e pensei por que não a gente não analisar aqui as makes do Oscar e discutir sobre essa coisa do Clean Girl né gente desse fim da era Clean Girl que se falou tanto e a gente está vendo o contrário aqui no Oscar então eu separei aqui algumas makes para mostrar para vocês gente que primeiro vou falar para vocês que assim o pessoal estava arrasando no Oscar eu amei muito as makes da galera do Oscar eu achei muito muito linda e exatamente por um ponto em comum que a maioria delas tinha todas elas eram makes mais clássicas então tanto na questão da pele mais levinha essa pele bem tipo hollywoodiana né que é aquela pele bem clean aquela pele com cara de pele natural e tudo mais então todas as makes vieram meio nessa proposta mas também usando técnicas mais consagradas nos olhos então a gente viu muito também olhinho esfumadinho só na raiz dos cílios teve aquela make da Emma Stone por exemplo que tinha uma make bem clean nos olhos só um esfumadinho de leve marrom na raiz dos cílios a gente viu bastante delineado então Zendaya veio aí de delineadão aquele delineado bem completo bem clássico Jennifer Lawrence também com delineado bem clássico aquele delineado que pega toda a pálpebra e vem com um gatinho então essa coisa do delineado também tá vindo de uma forma diferente eu achei interessante isso do delineado no Oscar a gente tava vendo muito delineado só aqui nesse cantinho do olho né aquela coisa bem agateadinha bem delicada e no Oscar vieram muitas makes com esse delineado no olho inteiro né uma coisa super hiper clássica né que remete lá aos anos 50 então delineado também é uma técnica muito clássica esse delineado sem esfumado né só o delineado protagonista mesmo quando a gente via olhos esfumados normalmente eram olhos esfumados clássicos também então nada de grum de borradinho não era aquele esfumadinho marronzinho clássico às vezes um pretinho mas aquele pretinho na raiz dos cílios também mais clássico pretinho e marrom então tudo nessa pegada bem clássica bem classuda inclusive outra coisa que tinha muito presente nessa coisa da Moby Wife e tal era os batons mais marcados mais escuros contorno labial bem marcado e gente isso era uma coisa que tava realmente mais em alta no passado nas premiações do ano passado até no Oscar do ano passado o pessoal veio muito com lápis mais marcado batom marrom e tudo mais e esse ano eu achei muito interessante no Oscar gente que todos os lábios estavam muito muito clean então o que a gente mais viu foi coralzinho então coralzinho peceguinho a gente viu em muita muita maquiagem então de novo aquela maquiagem da Emma Stone que foi tipo assim referência do Oscar né aquela maquiagem foi assim todo mundo amou que aquele lábio bem coralzinho inclusive vim com o lábio coralzinho hoje conversar com vocês pra gente homenagear porque teve muito muito lábio desse coral então isso aí é pra gente ficar de olho nesse lábio mais coralzinho e tudo mais quando o lábio ficava um pouquinho mais intenso ou era um tipo de coral mais intenso ou era vinha pra uma questão mais de nude assim então de marronzinho sabe contorno labial mais esfumado batom mais nudezinho então aquele marronzinho próximo do tom de pele da pessoa então ou era coral que a gente via aí no Oscar ou era o marronzinho a gente teve algumas bocas vermelhas clássicas né porque vermelho nunca sai de moda mas assim o que bombou mesmo foi esse tom de coral e também o marronzinho mais claro tá então não tanto aquele bucão que a gente tava prevendo aí de tendência da internet e não só no Oscar né gente igual eu falei pra vocês nos outros eventos a gente também tava vindo meio nessa mesma proposta do lábio mais nudezinho da make dos olhos ser mais clássica e tudo mais no máximo um esfumadinho também naquela pegada de esfumado clássico igual eu falei pra vocês mas tirando de premiação né vamos falar um pouquinho de semana de moda que são que é um evento que tá lá mais pra ousar semana de moda gente foi tudo clean também então pele clean hiper clean inclusive teve aí uma uma brisa de olheiras estarem na moda que isso foi um surto acho que foi um leve surto aí da semana de moda porque as modelos vieram sem o corretivo né com a olheira bem marcada e daí era tipo assim a nova moda é a olheira e tudo mais e daí enfim até a olheira chegou a ficar na moda então uma coisa muito, muito clean mesmo muito natural olhos muito naturais também no máximo um glossinho nos olhos sabe uma coisa bem assim quando eu ia fazer alguma brincadeirinha era sempre também puxando pra um lado mais clean igual eu falei pra vocês então novamente não estava vindo pro lado do grungezinho esfumado tá agora uma coisa que veio forte mesmo nessas semanas de moda que daí também não vai pra um lado mais grunge é um lado mais fashionista mesmo foi o batom preto gente batom preto gloss preto olha a Bruna Tavares aí com um passinho um passinho à frente do seu tempo aqui no Brasil que Bruna Tavares veio com a coleção ET né dela então ela veio com aquele batom preto veio com gloss preto e isso apareceu tanto em semana de moda de Paris quanto na semana de alta costura que é uma semana aí mais né mais chique e quanto também na after party do Oscar então esse bocão preto assim bem chamativo a boca preta ela vem com uma estética que eu falei pra vocês não é tão grunge porque o grunge ele tem essa coisa mais da makezinha borrada daquela coisa que você não se esforçou muito pra fazer e eu tô vendo nas makes uma coisa muito assim clássica igual eu falei pra vocês e o clássico nada mais é do que aquela make hiperpolida então tanto delineado bem marcado quanto por exemplo olho esfumado que também um olho esfumado bem esfumado né não é aquele olho mais grungezinho e o batom preto por mais que seja preto que seja marcante é aquele batom preto bem desenhado então não é um batom preto que é mais borradinho é aquele lábio bem desenhado um lábio laqueado uma coisa que passa uma impressão pra gente de fashion mas não passa uma impressão pra gente de sujinho sabe de mal feito ao contrário é aquele lábio bem hipermarcado aumentando o lábio deixando aquele lábio bem desenhadinho então isso eu achei bem interessante tá essa coisa do lábio preto mas novamente fugindo um pouco dessa estética grunge que a gente se falou muito na internet nesse começo de ano gente então basicamente gente eu não acho que a era clean girl acabou não eu acho que a era clean girl ainda está vigente e aí a gente tem algumas tendências pipocando aqui e ali né que vão fazer dar um oi de vez em quando então por exemplo o filme lá a estética do filme ela estava muito em alta o pessoal quis reproduzir mas não que isso ia matar uma coisa que a gente ainda está bem dentro dela né essa coisa da maquiagem mais clássica uma maquiagem mais enfim uma estética mais leve e tudo mais então tirando isso né que é uma coisa que a gente já está vendo faz um tempo eu acho que o lábio preto gente é uma coisa para se ficar de olho porque eu acho que ele veio muito aí tá principalmente agora que a gente vai entrar no inverno eu acho que é uma coisa legal para a gente apostar aí e eu vou falar para vocês que eu gosto de um lábio preto acho que fica bom em todo mundo tanto em pele clara quanto em pele escura acho que fica fica marcante mais fashion assim sabe acho muito legal enfim gente me falem aqui o que vocês acham dessas tendências o que vocês acham que está vindo mais por aí se tem alguma coisa alguma coisa que vocês pescaram que eu não falei por aqui se vocês acham que essa coisa essas fases do tiktok são realmente para a gente levar a sério e ficar 100% falando disso se vocês são igual eu que acham que é mais um boom sabe um boom aqui e ali mas que eles não vão não vai editar as tendências de moda atuais enfim me falem o que vocês acham de tudo isso né gente vamos bater um papinho aqui nos comentários desse vídeo espero que vocês tenham gostado então se vocês gostaram já deixa aquele like não deixa de se inscrever aqui no canal e até a próxima Tchau 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 Tchau